Oi, bem-vindo ao blog Soberanos Ideais, um espaço dedicado para falarmos sobre a Ordem de Molay. Meu nome é Alan Kelvin e hoje iremos falar sobre a morte de Frank Sherman Lang. Antes de falarmos sobre o marco da história da Ordem de Molay, eu gostaria de aproveitar esse momento e dividir com vocês a informação sobre o site paramacionaria.com, que é voltado para divulgar a Ordem de Molay, a maçonaria e suas organizações filiadas. Há um tempinho atrás eu dei uma entrevista e o jornalista, o irmão Lucas Azevedo, mantém o site atualizado diariamente com tudo relacionado ao mundo da Ordem de Molay e maçônia. Vale a pena dar uma conferida. Agora, sobre a morte de Frank Sherman Lang, a manchete da edição de dezembro e janeiro de 1960 do Demolay Corda trouxe o que melhor representa o sentimento da notícia daquele momento. A morte de Tio Lang foi um choque para todos. Isso porque ninguém esperava. A ausência representou uma lacuna muito grande em uma organização em que todas as ações e todas as grandes ideias, antes de vigorar, passavam por sua aprovação, modificação, rejeição ou implementação. Ele tinha 69 anos, era saudável e cheio de energia, incomodado apenas por uma artrite progressiva que dificultava bastante as suas viagens e até mesmo andar alguns quarteirões de seu apartamento até o escritório da Ordem de Molay. No dia 3 de novembro, ele acordou e depois da meia-noite, com muita dor, e às 2 horas e 30 da manhã, um ambulância o levou para a sala de emergência do hospital. Ele foi internado sofrendo de um edema pulmonar, uma condição com fluídos no pulmão, que é muito mais fácil de diagnosticar e tratar hoje, mas provavelmente foi causada por uma insuficiência cardíaca congestiva. Sua condição de saúde melhorou, mas logo depois piorou. Em 8 de novembro, às 22 horas e 22 minutos, quando ele atravessava o umbral para o descanso eterno, a sua esposa e irmão ouviram sussurrar. É o começo. Em 9 de novembro, todos os capítulos foram ordenados a cobrir os seus altares de preto. De acordo com os costumes maçônicos de sua jurisdição, os serviços fúnebres foram realizados na quinta-feira, no dia 12 de novembro, na Igreja Cristã Country Club, com mais de mil pessoas presentes. Agora, uma breve explicação sobre os costumes americanos. Aqui os enterros ocorrem, geralmente, dentro de uma ou duas semanas após a morte da pessoa. Em um caso de uma cremação, as famílias podem optar por esperar o quanto tempo quiser, mas geralmente isso acontece dentro de um mês. Voltando ao funeral do tio Land, o ex-presidente Harry Truman foi um dos carregadores honorários do caixão de Land. Aquelas pessoas que são escolhidas pela família e que acompanham o cortejo e andam atrás dos que ativamente carregam o caixão. Uma sessão especial do Supremo Conselho foi realizada em Kansas City, no dia seguinte ao funeral, apenas para estabelecer algumas orientações básicas após a morte de Frank Sherman Land. Um pouco mais de cinco meses depois, a esposa de Land, de 47 anos, Snell, morreu em 23 de abril de 1960. Durante sua vida, começando no início da história da Ordem, circulavam alguns rumores de que Land lucrou com as vendas de joias, roupas e produtos da Ordem de Molay e que ele ficou rico com isso. Mas essa foi apenas uma acusação totalmente infundada. A verdade é que sua riqueza pessoal veio como um CEO bem pago de uma grande corporação de sócios. E aqui é um tema polêmico, que eu costumo debater quando falo sobre a administração da Ordem de Molay durante as minhas palestras ou conversa com os capítulos. A maior parte dos membros tem aversão quando digo que a Ordem de Molay deve ser administrada como um negócio. A verdade é que apesar de ser uma organização sem fins lucrativos, a Ordem de Molay precisa dar resultados. E esses resultados podem aparecer de várias formas. E a principal delas é com o aumento de membros, pois trata-se de uma organização de adesão ou admissão de novos membros. Uma Ordem Iniciável. Consequentemente, isso gera uma receita que deve ser bem administrada. A base se beneficia da parte fraternal da instituição. E a administração é profissional o bastante para administrar os negócios da Ordem de Molay de forma a obter os resultados, como eu acabei de falar. A Ordem de Molay no Brasil é uma organização nacional, milionária e sem fins lucrativos. O Demolay Internacional, por sua vez, é uma organização internacional, milionária e sem fins lucrativos. Ambas as instituições devem se comportar de tal maneira a demonstrar os resultados de acordo. Frankland viveu confortavelmente em uma casa grande e, mais tarde, em um apartamento bem mobiliado, com sua esposa. Ele tinha um motorista particular para o seu carro. Ele era membro de um clube de elite privado em Kansas City, assim como o da sua cidade natal, e do Chicago Club, em Chicago. Ele estava sempre bem vestido, impecavelmente, com roupas bem feitas e sob medida. Ele conseguiu arcar com as despesas da campanha e servir como o potentado imperial dos Shriners da América do Norte. Com o seu testamento, depois de executado e após o recebimento de US$ 230 mil em seguro de vida, e das despesas, que somaram um total de US$ 72.343, terem sido pagas, o seu patrimônio líquido foi de US$ 195.060, o equivalente a cerca de US$ 1,7 milhões hoje. E na cotação do dólar de US$ 4,80, seria o equivalente a US$ 8.160 mil. O dinheiro foi colocado em um fundo, para cuidar da sua mãe, da sua esposa, a sua irmã e da sua meia-irmã. E depois que todos faleceram, ficou estabelecida a fundação Frank Sherman Land, para beneficiar a Ordem de Molay. Frank Land era estimado por todas as pessoas que o conheciam, e respeitado por todos aqueles que estavam ao seu redor. Demonstrado em suas palavras, um editorial do Kansas City Star, após a sua morte, diz o seguinte. Raramente um homem, e certamente nenhum outro habitante de Kansas City, teve um papel de associação tão distante de seus semelhantes. Frank Land exerceu essa influência de uma maneira que se encaixa na impressão usual de um líder de milhões. Silencioso, completamente despretensioso, mas desse jeito, tranquilo, veio a faísca capaz de inspirar as melhores ambições de jovens e adultos. Foi combinando uma capacidade executiva prática, que traduziu na aspiração da juventude, em uma organização mundial. O primeiro grande novo desenvolvimento a sair da maçonaria em 200 anos. Lembrando que essa e outras histórias fazem parte dos assuntos que eu abordo aqui, no blog Soberanos Ideais. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos ou assuntos que gostariam de ver aqui, deixe nos comentários que eu irei produzir um conteúdo caso haja material suficiente à disposição. Obrigado por me acompanharem até aqui, um fraterno abraço e até a próxima.